Muito bom dia a todos e a todas. Em nome do magnífico reitor da Universidade de Lisboa, professor António Cruz Serra, está aberta a sessão de tomada de posse do Presidente do Instituto Superior Técnico para o Quadriênio 2020-2023. Agradecemos a presença das altas individualidades que participam nesta cerimónia e saudamos os membros da comunidade académica e os muito amigos e amigas da Universidade do Técnico aqui presentes. Convido agora a usar da palavra o Presidente Sessante, professor Arlindo Oliveira. Olá, bom dia a todos. Magnífico reitor da Universidade de Lisboa, Dr. Bernardino Soares, senhores vice-reitores da Universidade de Lisboa e de outras universidades aqui presentes, agradeço a vossa presença, senhores diretores e presidentes das faculdades da Universidade de Lisboa e de outras universidades, senhores diretores da Academia Militar Naval e da Força da Saeira, membros dos órgãos da Universidade de Lisboa e do Instituto Superior Técnico, membros que vão tomar posse dos próximos órgãos, senhor professor Rogério Clássico, ele já está vindo aqui bastante mais à frente, peço desculpa, senhores professores, funcionários, farei um discurso muito breve, não é a mim que competo hoje fazer discursos, queria apenas dar-vos aqui as boas-vindas ao IST, neste dia muito especial em que toma posse um novo presidente do Instituto Superior Técnico e os órgãos por ele indicados, e gostava só de fazer uma nota muito rápida, especialmente para agradecer a todos aqueles que durante estes oito anos em que ele foi presidente do IST colaboraram na direção desta escola. Uma palavra muito especial aos presidentes do Conselho Científico e presidentes do Conselho Pedagógico, Luís Oliveira e Silva, Raquel Ares de Barros, aos vice-presidentes e membros do Conselho de Estão, que durante estes oito anos, não vou listá-los aqui todos, foram muitos, houve muitas rotações, mas vocês sabem que estão bem presentes no meu coração, e em particular o professor Rogério Clássico, que foi vice-presidente durante vários anos em mais do que um pulouro, membros das comissões executivas do Conselho Científico e do Conselho Pedagógico, colegas que participaram na direção das associações privadas sem fins lucrativos ligadas ao IST, não sendo órgãos estatutariamente, o IST desempenha um papel muito importante na vida da escola. Agradeço do fundo do coração o trabalho e a dedicação que colocaram na gestão da escola nestes oito anos e que permitiram, ao meu ver, não só manter a escola a funcionar e transmitir o testemunho que nos foi passado da anterior direção, o professor Cruz Serra aqui presente, à próxima direção, não só, como eu dizia, transmitir este testemunho, mas, a meu ver, enriquecer a escola, em algumas vertentes que não foram totalmente irrelevantes. Durante estes oito anos o IST continuou a firmar-se como uma escola de referência a nível nacional na área de Engenharia, Ciência, Tecnologia e Arquitetura, continuou a atrair os melhores candidatos e os melhores alunos do país nestas áreas, algo que nos orgulha muito e algo que vai continuar a ser um orgulho para a escola. Atravessámos vários desafios, aliás, muitos desafios, demasiado numerosos para mencionar, mas só duas ou três pontos estruturais. Integramos o Instituto Tecnológico e Nuclear, um laboratório de Estado independente que foi integrado em 2012, a meu ver, com sucesso e com bons resultados. Participámos ativamente e positivamente na fusão da Universidade Técnica de Lisboa e da Universidade de Lisboa, com um resultado que não pode deixar de ser positivo e cujos méritos devem, a meu ver, essencialmente à posição do reitor, o professor António Cruz Serra aqui presente, mas na qual o técnico teve, a meu ver, um papel importante, não só como exemplo de uma grande escola com cultura e procedimentos bem definidos, mas também com uma posição construtiva e de colaboração com as outras escolas da Universidade de Lisboa. Depois passámos muitas crises, crises económicas, crises administrativas, crises orçamentais e, naturalmente, os problemas internos que acontecem sempre que se gera uma escola com centenas de pessoas. Mas, a meu ver, foram oito anos que foram bons para o IST, a escola continuou a desenvolver-se e, para mim, foi uma honra e um privilégio ter tido a oportunidade de servir como presidente desta escola. Fico também muito satisfeito que o testemunho para a próxima direcção seja passado em condições tão pacíficas, construtivas e cooperantes como as estão a ser. O próximo presidente do IST é uma pessoa com vastas provas dadas, com grande conhecimento da escola. A equipa que entra é um misto de pessoas com experiência e pessoas com mais novas, com novas ideias que vão contribuir para renovar a escola. E penso, fico muito satisfeito que o trabalho que foi feito durante estes oito anos não esteja em risco e vá, a meu ver, ser continuado de maneira positiva, mas também inovador e com alterações que serão seguramente feitas. Ficam muitas coisas por fazer, algumas que ficam a meio e, portanto, são passadas na transição, entre as quais é de referir o processo de renovação e de alteração dos cursos. Tem sido liderado principalmente pelo Conselho Científico e pelo Conselho Pedagógico, mas com a participação intensa e empenhada de toda a escola. Um processo que não podia deixar de ser polémico, mas que, a meu ver, tem corrido de maneira muito positiva. Estes anos tivemos dificuldades de investimento e de manutenção das melhores condições de trabalho nesta escola, que eu espero que venham a melhorar nos próximos anos. E temos aí algumas ideias para complementar o financiamento da escola, que eu acho que são importantes. Mas, acima de tudo, é com grande tranquilidade e com grande prazer que estou aqui presente para dizer estas breves palavras neste processo de transição para uma nova equipa que vai continuar a levar o IST para a frente. Agradeço muito, em particular, àqueles que assumem as responsabilidades maiores neste caso, em particular ao professor Rogério Colácio, aos membros e aos vice-presidentes, mas também àqueles que, já estando há muitos anos nestas funções que são muito, muito pesadas, aceitaram continuar, nomeadamente o professor Luís Oliveira Silva e o professor Raquel Arras de Barros, que tomaram posse hoje também aqui, após terem sido ratificados pelos respectivos órgãos e que, a meu ver, trazem uma contribuição muito importante para a continuidade da estratégia da escola. Bom, e é tudo, não tenho mais nada a dizer-vos hoje, gostava só de agradecer a vossa presença e desejar ao professor Rogério Colácio e à equipa que hoje toma posse, todos que estão aqui na primeira fila, muito boa sorte, podem continuar a contar comigo para tudo o que for preciso, não às quintas-feiras de manhã, que vou dormir até mais tarde, mas no resto do tempo. Muito obrigado a todos, bom dia. Proceder-se à de seguida, à posse do presidente do Instituto Superior Técnico, professor Rogério Colácio. Afirmo-me selenamente que cumpriu as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Vai usar agora da palavra o presidente do Instituto Superior Técnico, professor Rogério Colácio. Muito bom dia a todos. Excelentíssimo senhor professor António Cabo Serra, reitor da Universidade de Lisboa, senhores vice-reitor, senhores presidentes da Câmara e seus representantes, senhores comandantes das academias, senhores presidentes e diretores de faculdades, senhores embaixadores, excelentíssimo senhor presidente do Conselho de Escola, professor Paulo Martins, excelentíssimo senhor presidente santo, professor Arlinda Oliveira, ilustres convidados, convidadas, senhoras e senhores, professores, investigadores, funcionários, alunos, caros alunos e caras alunas, caros amigos e amigas, minhas senhoras e meus senhores. Tomar posse como presidente do Instituto Superior Técnico é a maior honra e a maior responsabilidade que alguma vez tive na minha vida profissional. Sobre a honra, sentimento pessoal, dela falarei talvez um dia mais tarde, quando a minha carreira se aproximar do final. Sobre a responsabilidade falarei agora nos próximos minutos. O conhecimento científico e tecnológico encerra em si mesmo uma promessa de resposta aos problemas, necessidades e anseios do ser humano. E por isso as sociedades que ao longo dos tempos foram capazes de produzir, transmitir e divulgar conhecimento, ofereceram mais conforto, mais saúde, mais segurança e mais esperança às suas populações. E são designadas por isso sociedades desenvolvidas. Mostra a história que, opostamente, as sociedades que, por razões de natureza diversa, se não se empenharam na produção de conhecimento e na disponibilização desse conhecimento para a resolução dos seus problemas, estando apenas empenhadas na satisfação das necessidades básicas e imediatas do consumo, são sociedades em risco. Foi neste contexto que citei que, em 1911, Brito Camacho, o visionário ministro do Fomento da recém-plantada República, por coincidência, ou talvez não um dos raros doutorados portugueses à época, Brito Camacho tinha-se doutorado em Paris em 1902, encarregou outro jovem doutorado português, este doutorado na Alemanha, de nome Alfredo Ben Saúde, de fundar uma escola que até então não havia em Portugal e que permitisse a formação de engenheiros que, formados pelo saber, de quem sabia fazer, pela prática e naquilo que eram as melhores práticas internacionais da altura. Essa escola é o Instituto Supertécnico, a nossa escola. É, pois, esta a matriz fundadora do técnico, que até hoje perdura. Uma escola que cria, transmite, divulga e aplica conhecimento científico e tecnológico, virada para o futuro, aberta à sociedade, segundo aquilo que são os melhores e mais exigentes padrões e práticas internacionais. Nos 108 anos, que até hoje os quase 100 mil engenheiros que saíram do técnico e se integraram em empresas, indústrias e instituições de todos os setores, os empreendedores que aqui formados saíram e criaram as suas próprias empresas, os projetos de obras públicas e privadas, os projetos industriais e de investigação que foram liderados ou participados pelo técnico, o apoio científico, técnico, tecnológico que o técnico deu aos seus parceiros empresariais, as suas parcerias com as autarquias e com os diferentes e múltiplos organismos governamentais, as suas parcerias com outras escolas e universidades, nacionais e internacionais, contribuíram de forma determinante para fazer a diferença. levando estradas, eletricidade, água, transportes, comunicações e desenvolvimento onde antes não havia, resolvendo problemas e criando inovação, aumentando a produtividade, criando emprego, criando riqueza e criando conhecimento, projetando o nosso país além fronteiras. O técnico é hoje, com os seus mais de 12 mil alunos, de mais de 60 nacionalidades diferentes, uma escola de engenharia, ciência e também de arquitetura, fortemente internacionalizada, aberta à sociedade, às empresas, à inovação e ao empreendedorismo, à criação de emprego e ao valor, à criação de emprego, de valor e de conhecimento. É uma instituição reconhecida dentro e fora do país. Este tem sido o papel e a missão que o técnico tem desempenhado desde a sua fundação, há 108 anos. Este será o papel e a missão que o técnico continuará a desempenhar no futuro. Acabados de entrar, ontem, em 2020, iniciada a terceira década do século XXI, são, contudo, enormes os desafios que o técnico enfrenta. O técnico e outras instituições suas congéneras, é bom que se diga, muitas delas aqui representadas pelos seus diretores e presidentes e reitores, inserido que está numa sociedade de crescente exigência, exposta a questões de enorme complexidade e desconhecidas até hoje, tais como as alterações climáticas e soluções para a sustentabilidade ambiental, a globalização econômica e tecnológica, a globalização gestão e segurança de dados pessoais disponíveis em suportes informáticos, o envelhecimento da população, a generalização dos cuidados de saúde, as migrações em massa e a segurança das populações, as rápidas mudanças tecnológicas, que têm impacto já sensível nos modelos até agora vigentes de transmissão de conhecimentos e nas necessidades de adaptação ao longo da vida útil, e profissional de todos nós a essas rápidas mudanças. Para isto, o técnico terá de estar preparado para poder continuar a dar resposta a estes e aos restantes desafios da atualidade. Não é tarefa fácil, nunca o foi, mas é possível. É possível se acreditarmos que é possível, e se acreditando nos empenharmos nessa tarefa, e se empenhando-nos tivermos as condições para desempenharmos a missão que se espera de cada um de nós. É, pois, uma visão otimista do futuro que tenho. Assim, sejamos capazes de, com a ajuda de todos, contribuir para criar essas condições. E seluemos, seguramente. Criar essas condições passa, em primeiro lugar, por garantir a sustentabilidade financeira do Instituto Supertécnico. O contrato para a legislatura, recentemente assinado pelo Governo e pelas universidades, permite um horizonte de previsibilidade financeira no financiamento público às instituições de ensino superior, que nunca antes houve, e que é da maior importância para a universidade, e que é justo que eu, aqui, o saúdo. Contudo, os montantes de financiamento público previstos para o ensino superior, e para a técnica em particular, continuam a estar muito aquém daquilo que é suficiente. E, quando digo suficiente, nem sequer estou a fazer a habitual comparação com as instituições internacionais com que nos comparamos, ou com que competimos, ou com que são nossas parceiras em plataformas como o Cluster ou o César. Estou, simplesmente, a dizer que, numa escola como o Instituto Supertécnico, o financiamento diretamente proveniente do Orçamento de Estado apenas é suficiente para cobrir 70% da massa salarial. Ou seja, 30% dos salários, dos seus recursos humanos públicos, e toda a restante despesa corrente de funcionamento e de investimento, não são diretamente cobertos pela dotação do Orçamento de Estado. Não estarei, certamente, longe da verdade, se disser que, em organismos públicos, tal só acontece quando de universidades se trata. E, deste facto, devemos tirar as nossas eleições. Não tenho, contudo, grande esperança que o quadro de financiamento público se altere de forma significativa num horizonte temporal expectável, pelo menos durante o presente mandato. Assume, assim, importância fundamental a capacidade de obtenção de receitas próprias. E, para isso, o técnico conta com a confiança que em si é depositada. sobretudo com a confiança que em si é e sempre foi depositada. Pelos seus parceiros empresariais e industriais, pelas diversas entidades financiadoras e parceiros de investigação que sabem, por experiência de muitas décadas, que o investimento em projetos de investigação e desenvolvimento com o técnico tem sempre retorno científico e económico garantido. Pelos clientes de serviços do técnico que associam, agora e sempre, o técnico à qualidade. Pelos seus estudantes e pelas suas famílias que sabem que a formação do técnico é um investimento para a vida com retorno sempre garantido e que, por isso, a cada ano que passa, escolhem o técnico como a sua escola. Sem esta confiança dos seus estudantes, dos seus parceiros e dos seus clientes, o técnico não seria o que é hoje. Merecer essa confiança é, pois, simultaneamente a causa e a consequência daquilo que o técnico é e tem de continuar a ser. Tenho este desígnio bem presente de entre as responsabilidades que agora assumo. Duas notas mais sobre ações imediatas que urgem fazer. A primeira é a necessidade de modernização dos serviços e plataformas administrativas de apoio ao docente, ao investigador e ao aluno. Os custos de contexto do técnico terão de ser reduzidos significativamente no imediato e de imediato, por forma a não perdermos competitividade, capacidade e eficiência de resposta, nem dessa falta de eficiência resultarem sob aproveitamentos da enorme capacidade instalada que o técnico tem. A segunda nota diz respeito ao processo de reestruturação da oferta formativa de primeiro e segundo ciclo em curso. A reformulação dos ciclos de estudo do técnico que começará a entrar em vigor no ano letivo 2021-2022 e que visa modernizar o ensino, dando ainda maior ênfase à formação experimental e de proximidade entre docente e aluno, à avaliação por resultados de aprendizagem, à requalificação dos nossos laboratórios e salas de aula é de importância fundamental. Aproximando-se agora a fase final do trabalho das coordenações de curso e das diferentes comissões enquadradas pelos conselhos científico e pedagógico e iniciados pela anterior direção, arrancará já em 2020 a fase de implementação operacional. Não existindo margem para qualquer falha ou erro nessa implementação, o próximo ano irá ser assim de trabalho de grande proximidade entre a direção do Instituto Supertécnico, a direção dos serviços académicos e os departamentos, por forma a garantir a existência de todas as condições e recursos materiais e humanos para que em setembro de 2021 a transição para a nova oferta letiva decorra na normal tranquilidade com que habitualmente começa cada ano letivo no IST. Dessa forma, se garantirá que o novo modelo de formação para o qual todos os alunos transitarão resulte na efetiva melhoria da qualidade de ensino e da formação do IST que todos almejamos. O técnico é hoje uma casa muito grande e complexa com quase 14 mil pessoas divididas pelos seus três campi implantados em três conselhos diferentes pelos seus dez departamentos pelos seus 36 centros de investigação. A gestão desta casa é sempre um desafio de grande complexidade que exige a dedicação e o empenho total. Assim, termino esta intervenção com três palavras. A primeira é uma palavra de agradecimento pela dedicação ao técnico, aos colegas do Conselho de Estão e das direções do ISTID que agora acessam funções. Luís Castro, Luís Caldas de Oliveira, Luís Miguel Silveira, Luís Guerra e Silva, Palmeira Ferreira da Silva, Jóres Morgado, Luís Melo, Luís Custódio e José Nuno Canózia Lopes. A segunda, claro, é uma palavra de encorajamento para os colegas que entram neste barco comigo. Isabel Dias, Helena Gerinha Ramos, Fátima Montemore, Helena Galhardas, José Marques, Pedro Amaral, Luís Correia, Alexandre Francisco, Fernando Mira da Silva e Isabel Ribeiro. E aos presidentes dos Conselhos de Científico e Pedagógico, Raquel Aires de Barros e Luís Oliveira e Silva, que me deram a sua confiança de continuarem o trabalho que têm feito nos últimos anos comigo. Finalmente, uma palavra ao meu antecessor e amigo, Arlindo Oliveira, pela forma visionária e corajosa com que dirigiu esta casa que nos está no coração. Obrigado, Arlindo, pela tua presidência do técnico nos últimos oito anos. Não será fácil a tarefa que temos pela frente. Nunca o foi. Mas vai correr bem como sempre correu. Otimismo, vontade e determinação não nos falta. Contamos com todos porque todos somos técnicos. Muito obrigado. O presidente do Instituto Superior Técnico vai agora dar posse ao presidente do Conselho Científico, o professor Luís Oliveira e Silva. Afirmo selenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da OE. e da OE. Continuamos com a tomada de posse da Presidente do Conselho Pedagógico, professora Raquel Aires de Barros. Afirmo selenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da Lei. Obrigado. Proceder-se-á de seguida à tomada de posse dos membros do Conselho de Gestão. Chamo à mesa de tomada de posse o professor Alexandre Francisco, com a pasta dos assuntos académicos. Afirmo excelentemente que cumpri as funções como são confiadas, com respeito pelos direitos que recorrem da Constituição e da lei. Em seguida, a professora Fátima Montemor, que ficará com a pasta de investigação e assuntos internacionais. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas, com respeito pelos direitos que recorrem da Constituição e da lei. Aplausos 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 Obrigado. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da Lei. Aplausos. Chamo agora a professora Helena Girinhas Ramos, que ficará responsável pelos assuntos administrativos. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da Lei. Aplausos. Com a pasta das Finanças, chamo agora a professora Isabel Dias. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da Lei. Aplausos. Aplausos. A professora Isabel Ribeiro, responsável pela modernização administrativa, tomará posse posteriormente. Chamo agora o professor José Marques, responsável pelo Campos Tecnológico e Nuclear. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da Lei. Aplausos. Chamo agora o professor Luís Correia, responsável pelas parcerias empresariais e pelo Técnico Mais. Obrigado, Sr. Presidente. Chamo agora o Professor Pedro Amaral, responsável pelas instalações e equipamentos. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da Lei. Obrigado, Sr. Presidente. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da Lei. Obrigado, Sr. Presidente. Excelentíssimo Sr. Reitor, Professor Cruz Ferra, Excelentíssimo Professor Rogério Colasso, Presidente do ISD, Excelentíssimo Professor Arlindo Oliveira, Excelentíssimos Senhores Vice-Reitores, Excelentíssimos Senhores Reitores e Representantes de Outras Escolas, Excelentíssimos Senhores Embaixadores, Excelentíssimos Representantes do Estado, das Forças Armadas e do Poder Local, Excelentíssimo Senhor Presidente do Estado, Excelentíssimo Senhor Bastionário da Ordem dos Engenheiros, Excelentíssimos Colegas, Funcionários e Alunos, Excelentíssimos Senhoras e Senhores. Sinto-me muito honrado por poder dirigir algumas palavras ao novo Presidente do ISD, Professor Rogério Colasso. Mas primeiro quero começar por agradecer em nome pessoal do Conselho de Escola que presido e do Instituto Superior Técnico, o trabalho e grande dedicação do Professor Arlindo Oliveira durante oito anos no cargo de Presidente do ISD. O seu nome junta-se ao de outros que marcaram o destino desta escola e que constituem uma referência para todos nós. Muito obrigado, Professor Arlindo Oliveira. Ao Professor Rogério Colasso, começo por agradecer a disponibilidade para exercer o cargo de Presidente do ISD. Trata-se de um cargo que exige uma dedicação total e que, irremediavelmente, vai acarregar grandes sacrifícios da sua atividade de professor e de investigador, mas também da sua vida pessoal e familiar. Quero igualmente agradecer a todos os colegas que irão fazer parte da equipa de gestão do Professor Rogério Colasso. O nível de altruísmo tem a mesma ordem de grandeza e nem sempre é devidamente reconhecido pela escola. O que esperamos do Professor Rogério Colasso e da equipa de gestão é que continuem a projetar o ISD no plano nacional e internacional e que liderem a escola na sua missão de promover um ensino, investigação, desenvolvimento e inovação de excelência nas áreas de arquitetura, engenharia, ciência e tecnologia em prol dos nossos alunos, das empresas e da sociedade em geral. Neste sentido, e sem esquecer todos os desafios que o Professor Rogério Colasso vai enfrentar no plano financeiro, na gestão e contratação de pessoal e no arranque dos novos planos curriculares de 1º e 2º ciclo, gostaria de deixar um pedido no sentido de não esquecer a infraestrutura experimental. A infraestrutura experimental é essencial para o cumprimento da missão do ISD. Precisa de ser atualizada. Recorde que a região de Lisboa e Valdotejo têm um acesso limitado a verbas europeias. Indecita de ser reforçada com técnicos de laboratório, sem os quais nunca conseguirá funcionar de uma forma eficiente e profissional. Termino desejando as melhores felicidades ao Professor Rogério Colasso e à sua equipa do Conselho de Gestão e endereçando a todos os presentes os meus votos de um feliz ano de 2020. Muito obrigado. Convido agora a usar da palavra o Reitor da Universidade de Lisboa, Professor Dr. António Conchera. Senhor Presidente do ISD, caro Professor Rogério Colasso, caro Orlindo Oliveira, caro Paulo Martins, senhores vice-reitores da Universidade de Lisboa, membros do Conselho Geral, membros do Conselho de Escola, Conselho Científico e os recém-impossados membros do Conselho de Gestão do Instituto Superior Técnico, senhora reitora do ISCTE, senhor comandante do Instituto Universitar Militar, senhores presidentes e diretores de faculdades da Universidade e de outras universidades, senhores vice-reitores de outras universidades, Meus caros amigos e colegas, professores e trabalhadores administrativos e técnicos, senhora administradora do Instituto Superior Técnico, caros alunos, é com muito prazer que estou aqui hoje e com muito prazer que vejo o professor Rogério Colasso assumir a direção do Instituto Superior Técnico. Agradeço-lhe muito essa disponibilidade e desejo o maior sucesso no exercício destas funções, quer a ele, quer à sua equipa, mas não posso deixar de deixar aqui um agradecimento muito especial ao Arlindo Oliveira por todo o trabalho que fez ao longo destes últimos anos em prol do Instituto Superior Técnico e a todos os colegas que neste momento deixam a direção do técnico. Hoje é um dia para o reitor falar pouco, o senhor bastonário, peço desculpa, eu vou-me lembrar de certeza de mais pessoas que não referi, peço desculpa a todos. Hoje é um dia para o Presidente do Técnico, eu não posso deixar de dizer duas ou três coisas muito rápidas, por um lado eu sei que conto com ele em todas as lutas, conto à burocracia e pelo aumento do financiamento público, vergonhoso que temos, e este é o sítio onde eu digo isto com mais à vontade. Eu entrei para a direção do técnico há 18 anos e estava ali a ver a nova Vice-Presidente para os Assuntos Financeiros e a pensar, coitada, eu há 18 anos odiava a burocracia, isto é uma escola que ensina-nos a fazer coisas e não a cumprir leis, e temos que cumprir, não é? E portanto, isso vai ser o maior choque da vossa vida, e portanto peço o maior cuidado porque temos de nos adaptar àquilo que é o país. Não posso deixar de dizer a todos e ao Rogério que o técnico acompanha o conjunto da Universidade na situação de financiamento público que temos. Eu estava a fazer as contas enquanto ele falava, eu nunca sei este número de cor, o Orçamento de Estado só cobre 74% dos salários de toda a Universidade. E portanto, isto é algo que é generalizado na Universidade de Lisboa e nas outras universidades portuguesas. Sr. Presidente da Câmara de Lourdes, peço desculpas. Isto é generalizado em todas as universidades portuguesas, em todas as escolas, e não acontece só numa escola com a capacidade de fazer receita própria que tem uma escola de engenharia. E as universidades portuguesas vivem numa situação que se caracteriza muito rapidamente da seguinte maneira. Quando eu entrei na direcção da técnica, já viram há quantos anos foi, a dotação do Orçamento de Estado era 30% superior à atual. Qualquer universidade que se compare com a Universidade de Lisboa, na Europa, tem um orçamento equivalente ao conjunto de todas as universidades portuguesas. E portanto, estamos muito longe de ter condições para fazer o nosso trabalho como gostaríamos e estamos cá para lutar por melhores condições. A pergunta a seguir é porque é que eu assinei o acordo para a legislatura, com o Governo. E assinei por razões várias. Eu acho que, por um lado, porque é uma excelente medida que nos permite estabilidade de gestão ao longo da legislatura, tal como aconteceu na legislatura anterior. Tem a vantagem adicional de nos liberar das cativações, e eu consegui aumentar a dotação do ensino superior em 100 milhões de euros e cativar 12% e ainda ficava a ganhar dinheiro. Porque é isto que nos sucederia se não houvesse acordo. E o aumento limitado da dotação do Orçamento de Estado para as universidades é superior àquilo que muitos outros setores de atividade vão ter e todos nós sabemos que temos que olhar para o país, para a saúde, para os transportes, para a educação em geral. E, portanto, essa foi a razão que me levou a assinar o acordo. Acho que o acordo é muito positivo porque nos dá previsibilidade e garante-nos algum aumento da dotação ao longo da legislatura. Mas, repito, continuamos a viver numa situação de subfinanciamento crónico. Eu sei que o professor Rogério Colasso é um grande aliado na luta contra esta praga em que vive o ensino superior em Portugal e conto com todos e com o apoio de todos para conseguirmos melhorar as condições em que vivemos no ensino superior e fazer melhor porque Portugal só será um país melhor se tivermos melhores universidades e fizermos melhor o nosso trabalho. Muito obrigado a todos pela vossa presença. O técnico já tem dificuldade em fechar as contas só faltava ter que fechar as contas por darmos posse ao Presidente num dia que não fosse o dia 2 de janeiro. Bem, haja. Boa sorte. O nome do Reitor da Universidade de Lisboa o professor Dr. António Cruz Serra está encerrada a cerimónia de tomada de posse do Presidente do Instituto Superior Técnico. A sessão de cumprimentos decorrerá no átrio do Centro de Congressos seguida de um porte-honra para o qual convidamos todos os presentes. Muito obrigado e um bom dia para todos e todos.